Fala aí galera, aqui que tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Balls Dragon Battle Aqui no já tradicional Virtual Doka Ultimate Clash, famoso Battlefield Então, é... sempre, né, acostumo já deixar aqui no level 3, na etapa final Que é onde realmente interessa, né, onde tem os desafios, aí os confrontos mais cascudos Então, é... vamos enfrentar aqui essa galera Tá o Vegeta, Goku, Metal Cooler e Hiru Degarn Pra, ao final, encarar aí o Golden Frieza Então, aqui, contra o Vegeta Nós temos o time Super AGL à disposição E aqui, é tranquilo, né pessoal? É um atropelo Então, vamos com tudo pra cima do Vegeta Eu vou colocar... olha só, vamos com... Vamos com elas duas aqui, tá, por ser um adversário pure 100 Vamos com esse Goku, vai ser uma boa E pra completar, dá pra colocar o... o Vegeta Acho que tá legal essa estrutura Então, vamos lá, bora encarar aqui e ver o que que dá desse negócio O Vegeta aqui, ele é um pouquinho chato, né, ele acaba lançando vários super ataques Ali no mesmo turno Mas dá pra gente... apavorar ele e tirar uma onda Bom, o que que nós temos? Eu, tudo separado, né, pra variar E aqui a gente não tem muito tempo de arrumar rotação, então vai ter que ser assim mesmo Aqui, ó, festa do Ultra Super Ataque E você com esses Bora lá Então, aqui, que eu e com a Olifla Vamos mandar alguns super ataques aí, também Em sequência, né Vai ter uns adicionais aí, fazendo efeito Ó lá E o super ataque também, por seu adversário Pure 100 Show Bom, estrago Aí já começando a ser feito Aí ainda teve um outro adicional Vamos ver o dano, a defesa delas Tava começando, né, a evoluir Ó, super ataque na sequência Mas esquivou Se tivesse com a Olifla aqui na rotação também É seu show, hein Fazer a duplinha aí perfeita Legal, mas o Super Saiyan 4 ali respondeu E esse não deixou barato Ele tem uma vantagem também ao enfrentar adversários do Vegeta Family Por isso eu coloquei ele aqui no time É, pensei no Super Vegeta Mas na verdade Ele Como é só super ataque que o Vegeta lança Não vai ter tanta questão aqui, né Na parte dos counters e tal Mas tudo bem O que der pra fazer aqui tá bom Vamos lá Pelo menos fortalecer a galera Eu acho que é só super ataque mesmo que ele lança, né Já se habituando com esses caras É fato verídico Só super ataque aí do Do brabo Vegeta Bom, aqui aproveitando Nessa rotação Tivesse um outro aliado É, nem precisava É, nem precisava Mas se tivesse um outro aliado do Super 100 Ia chegar a ter mais valor de ataque Mas é isso Mas é isso, o time Super AGL não tem pra ninguém Agora o Goku Super Saiyan 3 Que é chatão E aqui É, temos o Super Int É É A questão é que você pode selar o super ataque dele, né Mas eu não trouxe ninguém com esse aspecto Então o que a gente vai fazer É Aqui os dois, né Líderes básicos aí Super Int Vamos Vou colocar aqui Godita Vamos com o Goten Esse daqui, obviamente É, acho que o Goku Super Saiyan 2 Eu vou deixar de fora dessa vez, hein Pessoal É, vamos com essa turma aqui Tá Aproveitar ali as fusões É, já tem o Godita liderando Então Vamos ver aqui O que que dá Eu vou começar aqui com o LR na frente, né Aproveitar esses Orbs Rainbow O Godita Dando uma moral Boa Aí também pra ele Porque Ativa Boa parte dos links Aí desse Desse LR Então vamos lá Começando aí com um bom dano Ele tem muita vida, né Essa aqui é a questão O card tem bastante vida Desse Esse adversário aqui Do Goku Super Saiyan 3 Mas é um time bruto, né Um já mandou ali uma A paulada pra cima dele Aqui já 4 milhões de dano Com um adicional Com mais 4 milhões Bom, aí já vai contando, né Já passou de 10 milhões Aí de dano causado E ele tá Tá de pé Então o maluco tem muita vida Bom, mas a rotação inicial Foi belíssima, né Não podemos dizer que não É Tá, o Tranx ficou bem deslocado Nessa rotação Eu vou Puxar esse Orbe aqui Será que fica um caminhozinho legal? Hum, ficou faltando ali, hein É, paciência Beleza Ó, 10 mil ali certinho E bom, agora o Gotenks criou vários Orbs Rainbow É, vamos nesse caminho aqui Godita também vai se aproveitar lindamente disso E não vamos deixar o O Gotenks de fora também, né Olha lá, recuperando vida Bom, acho que ele vai mandar o super ataque aqui, né Se o LR não finalizar Vamos ver o que vai dar isso Ah, 5 milhões no crítico Aí acabou É uma outra estratégia também, né Você pode Aí trazer alguns tankers Pra tentar segurar a porrada desse Goku, né Dessa contagem agressiva A mais efetiva é cards que são super ataque Que aí você vai deixando ele Totalmente inviável Ou você simplesmente atropelar ele E foi o que eu acabei fazendo aqui É, temos agora o Super Tech Para utilizar O time Super Tech Algumas vezes até um pouco difícil De achar o meu termo Tem cards tão variados, né Dessa vez eu vou fazer isso daqui, pessoal Vamos de Final Trump Card Então, ó Liderado aqui pelos dois E o restante Aí é nóis Então, pra não ter dúvida Vamos utilizar uma categoria Aqui nessa parada Tá aqui pra cima Do Metal Cooler Bom O Goku, ele se beneficia Ao ficar aqui na frente Deixa eu só lembrar a passiva dele Depois do X-Men's Awakened 3G Ki Mais defesa A ser o primeiro atacante Mais ataque Eu lançar o Ultra Super Ataque Nessa circunstância É, não vai ser o caso Sinto muito Vou segurar alguns Orbzinhos aqui pra ele É, vamos aqui com esses mesmo Aí fechou aí o Super Ataque É que também não dá pra quebrar a rotação dos Vegito, né, velho Aí tem que dar um passo pra trás Tem que respeitar Então, Big Bang Ataque Pra começo de conversa Pode ser de ser besta Já com direito adicional Mais um ataque normal E é isso Vamos ver agora O que o Vegito Blue Vai propor Vários links aí Vários links aí No grau Boa, boa primeira rotação Temos os dois Super Saiyajin 3 É Deixa eu fazer isso Por incrível que pareça Vamos ter O 11 de Ki Com o Gotenks E aqui Esse card É uma coisa que me chateia, velho Essa dificuldade dele De lançar o Ultra Super Ataque Vamos ver aí, né Já tivemos Cards LH de Summon Recebendo Extreme's Awakened Vamos ver quando chegar A parte deles Pelo menos Dão um pouquinho de Ki Pra esse cara Na passiva, velho Por favor Ele Madi Vegeta Gohan Super Saiyajin 2 Todos os cards LR Que vão Ter um bom aproveitamento Aí com Seu Vindouro Extreme's Awakened Mas tá aí Mesmo assim Deu pra completar Joia E agora Nós temos Mais duas etapas Hero de Garn Com o time Deixa eu tirar aqui Time Super STR Tá aqui também Super AGL e Super STR Fazem um contraponto aí Muito bacana É O que mais dá pra fazer aqui Acabo indo com o Godita Que é mais natural E Ou não Acho que eu vou colocar O Gokunamek Dessa vez Colocar ele E aqui Esses dois Pra dar Uma ajuda Então vamos lá Apesar de ter As esquivas dele Não vai ser um problema Só vai De certa forma Dificultar um pouco Atrasar A vida Então vamos lá Colocar o topo na frente Fortalecer a galera Máximo de Ki E Ataque aqui pra você também Bom Já esquivou Vamos ver se o do LR atinge Que aí pelo menos tem mais efeito Né É Isso que é foda Vai só Demorar né Atrasar aqui o O nosso progresso Mas tudo bem Temos os dois Super Saiyan 4 Aqui juntos Então eu vou Deixá-los Dessa forma Porque Dessa maneira Vamos ver aqui Ih Faltou só um Pro máximo de Ki Porque dessa maneira Nós temos o Vegeta Quase todos os links Ativos É Inclusive o Legendary Power Sendo um deles também Opa Aí Aí você vai Sentir o gostinho Hein Meu amigo É Aqui Não só esquiva Mas como o counter Também Tem pra você E aí ele responde Esquivando de mais um ataque Vamos ver se os do Godita Pega É Esse daqui pegou Vamos ver os adicionais Tá calibrado no adicional Esse Godita É É Isso aí Mas A parte dele ele fez Tudo bem Ó Que legal também Esse foi um dos motivos Que eu trouxe Esse Goku Ele acaba Funcionando bem Sem War Race Sem Lineage Né Shocking Speed Se bem que o topo Também tem o Shocking Speed Mas É É isso Máximo de Ki Sim Com certeza E aqui Você com esses Aproveitando aqui Pra já começar a fortalecer O Goku Card bem legal Acabo não utilizando muito Mas é um card muito bacana Ele retornando aí Em outros banners Em outras Dokkan Fest Seria legal Conseguir mais algumas cópias dele Eu tenho apenas uma E pronto Fechou O negócio é pegar o ataque Né Se tivesse pego desde o começo A gente nem tava mais aqui Nessa Nesse Nesse papo E agora O Frieza O Frieza aqui Que nessa temporada É Inti Extreme Inti Então Time super físico Ao Resgate Né Então Trouxe até mais Alguns cards Né Na necessidade De ter mais opções Então Aqui Nós vamos Com essa duplinha De líderes Vamos numa Uma parada aqui Meio que Pure Sense Tá De certo modo É Deixa eu ver Quem mais Que dá pra colocar Vamos De Veito To Blue Aqui O lance Desse LR Que agora É uma novidade Só vai ser O problema Linkar Porque ele tem Só o Tournament Of Power E não tem Nenhum card Desse Desse Meio É Tem o 17 Né Vamos colocar ele aqui Pra ajudar Nesse Nessa parada Também é um card Bom defensivo E um outro Eu vou Colocar esse Goku Blue Tá Vamos ver O que que dá Aqui desse negócio Bora pra cima Aqui do Do Freeza Que é o mais Casca grossa Aqui dessa Dessa galera Né Bom Celou o super ataque Do 17 Então aqui Pelo menos Veio juntos Os dois Né Vieram juntos É Aproveitar Esses orbizinhos Rainbow Que ele gosta Bastante E Aqui ó Cinco orbs Também o Freeza O Freeza O Vegeta Também curte Alguns orbizinhos Pra fortalecer O seu ataque Bom Já vai começar Na brutalidade Vamos lá Dois milhões De valor de ataque Super ataque Esplendoroso Né E aqui os adicionais Vão ser bem vindos Com certeza Bacana Aos pouquinhos Né A gente vai Enfraquecendo ele Impedita também Representando Selou o super ataque Do Goku Blue O que nós temos Aqui de defesa Tá Temos quantos ataques Temos três ataques Ali do Do Freeza A mesma coisa Né Então vamos Deixar dessa forma Eu vou Aqui puxar Esses orbizinhos Com você E vou tirar Esse do caminho Esse card do Goku Ele cria alguns Orbs aí também Beleza Vamos ver O que vai dar Esse ataque É Bastante dano Time que não Consegui acumular Bastante vida Infelizmente Espero que não Seja um problema Deixar o Vejo do Blue Fazer sua mágica Até ativando Ali alguns Bons Links Né War God Skamera Super 100 Alguns Linkzinhos Fazendo efeito Bacana Que gerou Super ataque Adicional Que aí O counter Vem desse Jeito Eita 1 milhão No counter E com crítico Ainda melhor Será que o Frieza Deixa eu finalizar Ele agora Opa Ative skill Ah Então vai ser Isso mesmo No counter Vai ser Hinha Eita É A Deixar Eita A Não Deixar Sejam Ah 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 Que beleza Então Agora Só nos Resta Finalizar Ele Né Vou É Vou Acabar Sacrificando Ali o... Também não importa O link de aqui Mas vamos lá E fechou, não consegui mostrar ActiveSkill no próprio vídeo deles Que eu fiz todo o comentário Todo centrado nele Consegui aqui no Virtual Dokkan Vai entender né E tá aí 4 milhões e meio Então é isso pessoal, bom demais E finalizamos Aqui o Frieza Nessa edição atual Do Virtual Dokkan Ultimate Clash Muito bacana, fechando aí o level 3 Pá, beleza E é só pra mostrar os primeiros times né Então, nada fora do comum né Primeiro aqui Extreme Físico, padrãozão Extreme Int Barra Resurrected Warriors De certa forma Extreme Tech Também normalzão O Extreme AGL Também bem construído E o Extreme STR Transformation Boost Tá joia? Essa foi a estrutura e daí pra frente Foi o que a gente encarou aqui Nesse vídeo Tá bem? Então Virtual Dokkan é sempre bacana aí pra aproveitar né Pra manter as coisas funcionando Usar ali alguns cards e claro adquirir algumas recompensas Então é sempre a mesma coisa É um evento aí natural das celebrações mensais do jogo Então é isso, vamos aproveitar né Se você tá começando, se você tá no nível intermediário Até onde você puder fazer é válido Que aí você vai acumulando mais recursos Até o ponto que você consiga Formar 10 times diferentes Capazes de derrotar os adversários Aqui nesse desafio Tá joia? Importante sempre acumular as joias né Pra trocar ali pelos cards do Boba Shop Tá bem? Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostarem Não se esqueçam de deixar aquele gostei E se inscrever se não for inscrito no canal Então vou ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho